Bom, vocês já conhecem o protocolo, eu vou chamar um por um. Três votos para a Gleice, três votos para a Angélica e um voto para a Jéssica. Tivemos um empate. Três votos para a Angélica e dois votos para a Gleice. Angélica, a tribo falou, aqui a tribo que decide. E você é a segunda eliminada do No Limite. Você é a segunda eliminada do No Limite. Você tem uma coisa que eu preciso, que é o cordão. E aí 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 E aí